Eu sou absolutamente contrário, ou seja, em 2002, mais ou menos isso, nós fizemos um reajuste, uma estruturação da remuneração da magistratura. Isso criou subsídio. E o subsídio veda qualquer tipo de valores fora daquele conjunto. Então não se pode alegar que a lei orgânica da magistratura que previa o auxílio moradia, que é anterior à Constituição de 88, possa autorizar algo que está estabelecido de que o subsídio é a única remuneração existente. Terá que haver alteração constitucional. Esse mecanismo todo que foi feito foram, digamos, mecanismos para que os tribunais pudessem assegurar a maior remuneração aos seus membros. Com a participação do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas dos Estados e da União também recebem a mesma coisa. Então eles acabam permitindo esse tipo de remuneração espúria. Você tem que ter alguma coisa importante e que o judiciário não está acostumado, que é a accountability. Ou seja, ter a responsabilidade política por tudo. E está acontecendo isso. Ou seja, se realmente há e realmente há esses pagamentos fora do teto, inventando uma história que seria fora do subsídio. Porque, veja bem, uma coisa é o teto, que é o teto do ministro do Supremo, e outra coisa são os subsídios. E o subsídio é fixo. Não tem nenhuma, pela regra constitucional, não tem nenhuma possibilidade de você ter pendurucários. É o momento da disfuncionalidade do sistema político. O sistema político está disfuncional, quer no lado executivo, quer no legislativo, e também agora no judiciário, que começou, digamos, a pretender ser fonte de direito. E aí nós teríamos o seguinte, tradicionalmente as fontes de direito são o quê? A lei. E agora nós teríamos o concurso público, uma fonte de direito. Ajudar não ajuda. Eu atrapalhar também não posso afirmar. No entanto, essa consequência não é só da sociedade, da imprensa. É o próprio ativismo judicial que alimenta esse tipo de visibilidade social. E eles estão gostando. Eu creio que, no caso específico do Gilmar, digamos, estimula mais as posições do Gilmar. O Gilmar não é um homem que se possa ceder. E se, digamos, esse tipo de provocação, mais dá força a ele. E aí